Clima agradável, estádio La Rosaleda, aqui em Málaga daqui a pouco tem bola rolando. Meu nome é Gustavo Villani e comigo o comentarista Caio Ribeiro para contar tudo para você. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. É Paris Saint-Germain contra o Newcastle. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos, então a expectativa é muito alta para o jogo. Paris Saint-Germain confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Kimpembe no miolo da defesa. Fabián Ruiz aparece com Verratti no meio campo. E lá na frente, dois jogadores comandando um ataque. Hoje a gente vê várias e várias camisas do PSG na rua, mas não foi sempre assim não, Caioba. O crescimento e a popularidade são muito recentes mesmo. Na temporada 2009 e 2010, por exemplo, o PSG terminou em décimo terceiro. No ano seguinte, 2011, o clube foi vendido. Chegou dinheiro e aí começou esse crescimento todo. Confira na tela a escalação do Newcastle. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caiu. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Começa o FA Champions League. Bola rolando para eles na primeira rodada da fase de grupos. Passe para o Bizaque. Ele desce para o ataque na moral. Bruno Guimarães. Fecha bem para bloquear. Parte para cima de Ocasso. A bola vai girando de pé em pé. Bonito de ver. Tripper. Almirão. Donnarum. A voa se estica e pega. A bola se estica e pega. Esse canteio do Tripper. Vai para a área. Está de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. É Bapê. Atenção para o gol. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Amarelo confirmado. No limite, Caio Ribeiro. Podia ter sido vermelho. O Gaera lance de gol. Acho que a arbitragem pegou leve. Bateu. Vem o escanteio na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa. Mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Boa leitora do lance. Corta bem o passe. E é para passar à frente. Mbappé. Gol. Para abrir o placar do jogo. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E a marcação estava forte em cima do Mbappé. Mas ele conseguiu proteger a bola e encontrar o espaço para finalizar. Saída de bola. E o Paris Saint-Germain está na frente. Mbappé. 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 Arrisca. Boa bola enfiada. Um atrás do outro. Para não tirar o pé. Dois gols de vantagem. Olha o replay que grande enfiada de bola na medida. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Dois a zero no placar. Passe para o Misaki. Vai a jogada. Sai o ataque. E pegou. Tem sobra. Agora sim. Uma bolezinha. Um presente para o goleiro. Caio. Agora porque foi mais tranquila. Mas a anterior tinha o endereço certo. Eu confesso que vi aquela bola entrando. O Paris Saint-Germain praticamente não conseguiu manter a posse da bola. Mas construiu uma vantagem no placar mesmo assim. Porque aproveitou bem as chances. Está apostando na eficiência do seu ataque. Está apostando na eficiência do seu ataque. Fabián Ruiz-Penha. Esse é Kimpembe. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Bateu. Vai fazer. Defesaça do Nick Pomp. Quanta envergadura. Bateu o escanteio. Escanteio curto. Atenção. Bateu. Aqui não. O goleiro voa para pegar. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. Wilson é um jogador que pode até decidir partidas. Mas hoje... Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola. Vilani não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. Começa o jogo e é estrega na fase de grupos da Champions. O EFA Champions League em destaque para você. Donnarum. A voa se estica e pega. Ebapeu. Tem que se encontrar. Boa leitor do lance. Ebapeu. Ebapeu. GOOOOOOOL! Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada na fase de grupos. Grande roubada na defesa dentro da área. Boa bola, bola boa por elevação. A defesa recupera a posse de bola. Mbappé recebe. Olha só, pra fazer. GOOOOOOOL! Conta comigo! Um, dois, três. Tá virando freguês. São três de vantagem. Olha aí no replay essa bola enfiada do Mbappé. Mandou bem demais. Tá aí o treinador e agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. Reiniciada a partida. O PSG vence por três gols. Chegamos a marca de 15 minutos. Derrate. Vai avançando com a bola. Desarme na moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha. Intercepta a bola no ataque. Foi bem no lance. Desarmou legal. Mandou pra lateral. Atenção. PSG vai mexer. Fabián Ruiz. O Ramberda acionado. Antecipe. Quarta na área. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe. Atenção. Perdeu. A bola passa raspando no gol. Que chance perdida, Caio. Foi uma ótima oportunidade no contra-ataque. Vilani. E por muito pouco o gol não saiu. Marquinhos. 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Bernat. Fabián Ruiz com a bola. Grande desarme pra acabar com o ataque. Os treinadores resolvem fazer substituições ao mesmo tempo. Preferiu a bola curtinha. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Fim de jogo chegando. Parece decidido. Vitória folgada do Paris Saint Germain Caioba. Foram simplesmente brilhantes hoje, Vilani. Massacraram a defesa adversária. E foram muito eficientes lá na frente, no terço final do campo. Estão goleando e merecem essa vitória. A placa indica mais dois minutos. Vai puxando o ataque. Saiu o goleio. Pega o gol. E acabou. O Paris Saint Germain larga bem. Com vitória no grupo da UEFA Champions League. Mostraram confiança. Jogaram com inteligência. E venceram com méritos. Foi uma estreia muito promissora, Vilani. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Ele jogou bem, Vilani. Deixou o gol dele. Ajudou o time a ganhar. Tem motivos de sobra para deixar o campo feliz. Tchau. E aí Tchau.